A Prefeitura de Centro do Guilherme, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Ótica Oliveira, fez a entrega de 120 óculos de grau para os alunos do programa Educa Mais. A iniciativa visa melhorar o desempenho escolar dos alunos da rede municipal para quem foi contemplado o sentimento era de gratidão. Eu ia para o colégio, olhava as letras, não enxergava, agora estou enxergando tudo bacana, já leu mesmo. Nós somos de parabéns para o pessoal do Educa Mais, que todo mundo, além de receber os livros para estudar, os materiais escolares, tem a merenda de qualidade e ainda temos os óculos ainda. Então, hoje em dia, só não estuda quem não quer. Agradecer só Zé de Daro, né? Se não fosse por ele, não estava com esse óculos, né? Os alunos passaram por exames oftalmológicos e quem precisou do benefício recebeu tudo gratuitamente. Um excelente trabalho da Prefeitura que vai possibilitar um aprendizado com mais qualidade. Graças a Deus me sinto muito feliz fazendo mais uma ação para os meus alunos do Educa Mais, porque é uma classe mais carente do óculos, porque sabemos que muitos não podem comprar um óculos e graças a Deus eu estou hoje presenteando esses 120 óculos para esse povo do Educa Mais. Esse ano é a segunda etapa de entrega dos óculos do Projeto V para Aprender. É um programa maravilhoso que o nosso prefeito tem desenvolvido no nosso município e que tem dado certo. E todos os alunos do programa Educa Mais agradecem de coração por tudo que essa administração tem feito por eles. Prefeitura de Centro do Guilherme. Investindo na qualidade do processo ensino-aprendizado. Legenda Adriana Zanotto